Ela sonhou, olha, ela sonhou com um homem alto, feio, estranho, entrando na casa dela e perseguindo ela. No dia seguinte, o marido dela sonhou com um anão, também feio, deformado, no quarto da empregada. O que isso pode significar? Esses dois homens são homens deformados e diferentes. A mensagem é deformado e diferente. O alto está ligado à força, à heretariedade. E o anão deformado está ligado, nos sonhos, no mundo dos sonhos, a espírito de deformações emocionais. Então, a interpretação desse sonho, ou seja, você está sendo visitada pelo mal. Possivelmente, existe um feitiço na sua vida. Mas esse cara alto aí pode ser um feitiço? Pode. Mas pode ser também algo... O quê, rapaz? É hereditário. É... Hereditário. Agora, é... E o anão seria também, um anão deformado, seria um espírito de deformação emocional. Tudo indica que você está recebendo a visita de feitiço. São espíritos enviados. São espíritos enviados. Viu? É... O cara altão aí daria a conotação de hereditário. É hered, 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 hered. Mas aí não está muito para hereditário, não. O que significa? Significa que alguém está fazendo um feitiço contra você e tem dois espíritos aí na sua casa. Mesmo estando no quarto da empregada, o outro era perseguindo você. Esse aí, perseguindo você, poderia ser um demônio hereditário, porque ele é alto e grande, né? Mas pode ser também um feitiço feito contra você há muito tempo. E esse anão aí é um demônio de deformações emocionais. Então, pelo contexto do sonho, a estrutura do sonho, você está recebendo a revisita de dois espíritos. É... E esses dois espíritos são enviados. O que é que você deve fazer? Você deve mandar de volta. O que é que está entendendo? Um... mande de volta. Chame eles. Veja aí como mandar o feitiço de volta. Joilson de Assis. O outro é CPF dos demônios. Joilson de Assis. Como é o nome do título? CPF dos demônios. Joilson de Assis. E o outro é Astral dos sonhos. Joilson de Assis. Todos esses vídeos que eu estou passando para você vai te ensinar a pegar esses dois elementos. O cara grande te perseguindo e o anão deformado no quarto da empregada. os dois sonhos são o mesmo. O sonho do seu marido, que é o anão deformado. O sonho seu, que é o cara alto e feio e te perseguindo. Então, você chama eles e manda eles para quem invocou para você. E você pode até orar e Deus vai mostrar quem é que fez isso para você. Na sua casa tem dois espíritos. Cuidado, manda eles embora, senão eles vão casar briga entre você e seu marido. Está certo? É, cuidado.